é mais recente de namorado e tal e eu acho que o negócio já passou e eu acho que a gente tem casal oi meus amores tudo bem com vocês galera tô invadindo aqui o canal da Ana e quando eu invado o canal dela vocês sabem o que que vai ser trollagem cara eu aproveitei que a Ana saiu pra tomar café da manhã e aí eu falei eu vou fazer essa trollagem com toda a certeza do mundo que que eu vou fazer eu decidi que simplesmente eu vou chegar pra Ana né e eu vou falar que a gente tem que casar agora a gente tem que casar hoje não pode passar amanhã não pode passar depois amanhã a gente tem que casar hoje nesse exato momento e cara eu vou meio que obrigar ela a casar comigo não sei qual vai ser a reação dela não sei o que que ela vai falar que que ela vai reagir mas é esse o vídeo eu só quero ver a cara de bunda dela quando eu tiver falando cara a gente tem que casar hoje que hoje hoje a gente tem que casar hoje cara não pode passar e aí é isso gente deixa muito like obviamente eu vou esconder a câmera em algum cantinho aqui se duvidar atrás desse coco aqui muito gostoso faz aqui mas é isso gente deixa muito like se inscreve no canal segue a gente lá nas nossas redes sociais tá todas 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 porque esses dias aí a gente tá postando muita coisa então fiquem ligados não percam nada agora é só esperar ela chegar e aí a gente faz a trollagem e cara realmente não sei o que que ela vai falar não sei como ela vai reagir mas é essa graça do vídeo escreve nos comentários o que que você acha que ela vai fazer se ela vai negar se ela vai aceitar se ela vai falar que isso não que doido não sei o que vamos casar mas mais para frente só comenta aí o que você acha que ela vai fazer agora vamos esperar ela e bora fazer a trollagem que vem cá vem cá que eu preciso fazer falar um negócio rápido amor é urgente Lô, lindo! Oi! Deixa eu levar machos aqui. Vem cá. Vem aqui, hein, galera? Olá, amor, que bonito. Caramba, meu prazer. Ah, que bonito. Nossa, aqui vai... Olha, é uma saída, velho. Que cheirosa. Nossa, que bonito isso aqui nas costas. É, eu achei... Gente, que diferente. Que legal, amor. A cor bonita também. Nossa, muito chique, né? Seicido, gostoso. Deixa eu ver esse. Olha o maio. E esse aí. Olha o maiozão. Um monte de diferente. Olha o maiozão, vida. Bom. Ó. Gostei. Amei, vida. Amor, preciso falar com você, cara. É... Eu não tô me aguentando, sabia, vida? Precisa falar com o maiozão com você. Nunca se aguentando o que, ô? Eu acho que... Um relacionamento é dividido em várias fases. Ai, amor. Isso vai ser legal. Eu acho que o relacionamento é dividido em várias fases, amor. Amor, o que você tá falando? Deixa eu falar com você. Você tá atacando em mim as coisas? Nossa, eu tô zoando. Eu tenho que tá falando mal sério. Eu tô. E eu acho que a gente já passou da fase do namorinho, não sei o que, de... Quando a gente era, né, mais recente de namorado e tal. E eu acho que o negócio passou, já é outra fase. E eu acho que a gente tem que casar, amor. A gente tem que casar hoje. Eu quero casar hoje, amor. Cara, velho. Eu também quero casar com você. Mas que não, mas eu quero casar hoje. Que casar hoje, amor? Hoje, eu quero casar hoje. Então vamos casar. Vamos casar hoje. Vamos casar hoje. Não, amor. Eu não tô brincando. Eu não tô brincando. Você tá me zoando, né, Javitor? Não, eu tô te zoando. Tá me zoando, sim. Eu tô te zoando. Vamos casar hoje. Vamos casar hoje. Para, amor. Você tá zoando, velho. Eu tô brincando. Vamos casar hoje. O que você tá hoje? Por que você tirou meu negócio? Eu não sei. Amor, você tá me zoando, meu? Tá, é óbvio que você tá zoando. A gente já conversou um monte de bem sobre isso. Eu sei, mas eu já acordei hoje. A gente já conversou sobre isso. A gente já falou que não, a gente não vai casar agora. Mas eu acordei hoje com... Eu tive um sonho que eu falei, meu, eu preciso casar. Eu quero casar com ela hoje. Ah, você tá doido. Você tá doido? Por que eu tô doido? Porque eu quero casar com você. Não, porque você quer casar hoje. Eu quero casar com ela. Ai, já ouvi. O que que acontece ou não? Você tá gravando alguma coisa? Você tá gravando alguma coisa? Eu tô gravando. Finalmente. Eu tô, né. Eu tô, né? Por que você quer casar comigo hoje? Por que eu quero casar com você hoje? Por que você quer casar comigo hoje? Eu quero casar com você hoje. Por que? Não posso casar com você hoje? Não, não é assim, né? Por que não? Amor, para. Eu pedi você em casamento com Natália. Não, pera aí. Deixa eu falar com você. Fala. Olha pra mim. Você tá mentindo. Para de tirar meus negócios. Eu não tirei nada. Fida, por que você não é? A gente nunca falou de coisa assim. E você quer casar do nada hoje aqui em Fortaleza? Eu quero casar com nada. Aqui em Fortaleza não tem ninguém aqui. Eu quero casar com você. Olha só a mão. Eu quero casar com você. Eu quero casar com você. Eu não sei como é. Amor. Eu quero casar com você. Tudo bom. Vamos casar hoje? Não hoje, João Vitor. Vamos casar hoje. Pelo amor de Deus. É o que você tá falando. Vai casar hoje. Se você não quiser casar hoje, eu não quero mais nada, então. Você tá negando, meu amor. Você não tá falando nada com nada, mano. É sério. Você não tá falando nada com nada. Não tá fazendo sentido o que você tá falando. É sério. Não tá fazendo sentido o que você tá falando, Vitor. Mas casa comigo hoje. Eu vou casar com você. Hoje? Hoje? Precisa ser hoje. Ai, João Vitor. Pelo amor de Deus. Tem a santa paciência que casar hoje. Hoje? Não, você tirou isso. Não, você tirou isso. Casar outro. Ai, quero saber com essa cara. Pra mim. Que a pessoa que fala que não quer casar, que não quer nada. Hein? Fala comigo. Hein, mãe? Amor. Minha filha. Você tá triste? Uhum. O que é? Que a pessoa não quer casar. O que é que você tá triste? É que você tá triste. Por que você tá triste? Por que você não quer casar? Por que? Eu quero casar com você, mas não hoje. Hoje? Tá hoje, vida. Você tá deixando até tonta. Às vezes você faz uns negócios que eu não consigo nem acreditar. É sério. Amor. Olha, você tá me fazendo lá embaixo. Vamos lá. Vê aqui, te beijãozinha. O que? Fazer o que? Vamos descer lá embaixo. Ah, não. Para com isso, velho. É sério. Eu tô falando sério. Ah, não. Eu tava levando brincadeira até agora. Você tá falando para com isso. Eu tô falando sério. Vamos. Vamos onde? Lá embaixo. Eu não vou. É... Lá na praia. Ai, que pequeno, gente. Ah, caramba. Ah, caramba. Ah, caramba. Ah, caramba. Você tá aqui, meu velho? Ai, ai, vida. Eu vou casar com você não mais. Não, vida. Você vai casar comigo. Eu sei que você quer casar comigo. Você quer. Não quer, criança? Você quer... Nossa. Nossa, vida. Você tá louca da cabeça, vida. Amor, é trollagem, vida. Eu não quero casar com você hoje. Eu já sabia que tava me trolando. Não, eu não sabia. Eu não quero. Eu não quero casar com você hoje. Não quero. Eu não quero casar com você. Não, eu não quero casar com você. Você vai dar minha mãe, ó? Não fica dando ideia, tá? Porque se você ficar dando ideia pra mim... Eu não quero, não. Eu faço loucura. Eu faço loucura. E de perto em casamento. E você não vai ter que falar não. Ai, de você. Se você falar não pra mim, velho. Então, olha o seu snack, como você tá gravando. Então, meu amor, era esse o vídeo. Ai, vida. Sai fora. Ai, ai. Ô, velho, juro. O jogo dele me faz de trouxa. Não, Vi, não fala isso. Isso é pesado. Não, você faz. Isso é pesado. Você me ilude e me joga fora. Não, Vi, isso é pesado, vida. Por que você tá fazendo esse vídeo? Amor, eu tô fazendo esse vídeo porque me deu na cabeça de fazer essa trollagem com você. E é pro meu canal ou pro seu canal? E é pro seu canal. Ai, é pro meu? Uhul, eu tô precisando de view. Tá brincando, gente. Deixa eu falar um negócio. Amor, você tá gravando tudo errado. Você tá gravando certo? Tô gravando, ó. Porque eu tô gravando. Gente, daqui a pouco esse vídeo nem vai pro ar. Porque do jeito que eu já vi, você tá gravando isso aqui. Enfim, você esperou eu descer pra você ficar fazendo sacanagem, o Victor? É isso? Você tá vendo na sua cara? Não tem, não. De ainda pedir em casamento e não casar comigo? Não tem, não. Não tem, não. Se eu te pedisse em casamento, o que você faria? Agora? É, agora. Ah, vida, falaria não. Você falaria não, velho? Não, vida, eu falaria, amor, a gente tem que esperar. Tá, mas isso é um não. É. Então tá bom, então eu já sei. Amor, eu não tenho como fazer. Eu nem sei por que a gente tá junto se você não quer casar comigo. Não tem, não. Não tem por que não fazer isso. Então, tudo bem. Então, acho que é melhor a gente terminar. Então, acho que a gente melhor terminar. Então tá bom, gente. A gente decidiu aqui que... Já que a gente não vai casar, né? Comunicar com a Joana. A gente vai ter que terminar. Não, não, eu vou te bater. Não, eu acabei de sair na coluna do Léo Dias a gente falando sobre casamento. Saiu? Saiu. Jesus, agora pronto. Agora a gente vai... O povo vai achar que a gente vai casar mesmo. Bom, não é que a gente não vai, tá, gente? A gente vai um dia. A gente já conversou sobre isso. Inclusive, a gente falou disso hoje de manhã. Mas não agora. A vida é muito maravilhosa. A gente quer aproveitar todos os ciclos do nosso relacionamento. Não precisa pensar as coisas. E é sobre isso. Não precisa fazer nada, não. Mas enfim, né, gente? Já que o Jô Vitor já me trollou, ele já fez tudo aqui. É isso. Eu vou finalizar o vídeo. Eu nem sei... Eu nem sei o que ele falou, gente. Eu nem sei o que eu tô fazendo na minha vida. Porque eu tô aqui... Tava mó empolgada com a minha sede de praia que eu ganhei com o meu bó. Inclusive, eu vou provar daqui a pouco. E é isso, gente. Gente, nós estamos aqui em Fortaleza ainda, véi. Olha que graça. E ó, ó, ó o tempo como que tá. Tem pintar xoxo, hein? Com o tempo de chuva. A galera na piscina, marzão. Nó, véi. Que vista é essa? Eu não quero ir embora. Eu não quero ir embora. Eu não quero ir embora. E é isso, gente. Um beijo pra vocês. Deixa muito like nesse vídeo. Se inscrevam no canal. Ativa o sininho. Saiba todos os dias, 7 horas da noite. E me segue lá no Instagram. Tá ouvindo, gente? Ninguém ouviu, mas é isso. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. E, ah, quer casar comigo?